Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar, é esse meu coração Má ausência, eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão E aí, bora! Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar, é esse meu coração Má ausência, eu sinto saudade Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Ser amor, ser amor Quero ouvir vocês, cantem comigo Fogo de ciúme Reclama O que é, pergunto novamente pro meu coração Ser amor Meus convidados, cantem comigo e dê esse prazer Bora! Fogo de ciúme, eu ver você falar com outro alguém Reclama e ignoro, essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será? Será amor Ou será paixão Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar Quem, Valkíria? Esse meu coração Delícia Na ausência eu sinto saudade Na ausência eu sinto saudade Será? Será? Será amor Ou será paixão Capricho eu quero ouvir Morro de ciúme Morro de ciúme Que, Valkíria? Que logo é só se o que sinto é amor Então não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor Será paixão Será paixão Será paixão Ou será paixão Será amor Ou será paixão É? Ele é a mim Tchau, tchau.